Deus, estou aqui E não vim te pedir E sim te adorar E todo coração Com as minhas mãos Te magnificar Santo dos santos Raiz de Jessé Estrela da manhã Sempre vou dizer Que o meu maior prazer É te adorar Te adorar Te exaltar Pra sempre Enquanto viver Te engrandecer Senhor Te adorar Te exaltar Pra sempre Enquanto viver Te engrandecer Senhor E mesmo no vale Eu não te deixarei E mesmo na prova Te louvarei Te louvarei Te adorar Te amarei Te adorar Te amarei Te amarei Santo dos Santos Raiz de Gessé Estrela da Manhã Sempre vou dizer Que o meu maior prazer É te adorar Te adorar Te exaltar Pra sempre Enquanto viver Te engrandecer Senhor Te adorar Te exaltar Pra sempre Enquanto viver Te engrandecer Senhor E mesmo no vale Eu não te deixarei E mesmo na prova Te louvarei E mesmo na prova Te louvarei Senhor 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 E mesmo na prova Te adorar